Inglês! Dois. Obrigado, meu irmão. Pronto, adeus. Quatro. Direito, asso, cinco, oito, 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 oito. Voltamos aqui, estava resolvendo uma transmissão. Voltamos aqui a transmissão, tentando resolver umas coisas aqui, e o jogo está quatro a quatro. O André Canier acabou pegando uma vantagem de 3 pontos, mas o André Couto fez 4x4. Nossa, esse drop dele é brincadeira. E essa matada de bola do Canier também é brincadeira. Nossa senhora, que chuveira essa bola. Que chuveira essa bola do André Canier, que excelente, todo mundo do André Couto. Ah, André... Qual o André, né? Falei André, mas qual o André? Tem que falar Canier e Andrezinho pra ficar melhor. Excelente o ponto agora dos dois Andrés e do... Um... Canier. Acho que o André deu a conversar nesse ponto agora. Parece que acabou de sair do ponto. Ah, que bola! Que bola! E os atletas, mesmo assim... Esse é o alto nível... Esse é o alto nível... Esse cara não cansa, velho! Esse cara não cansa! Lindo ponto, cara! Parabéns! O Kanye acabou frio lutando O Andrézinho dava boost O André Kanye cruzado excelente Boost cruzado excelente, boost cruzado excelente E ficou nessa, até cruzado a entrar Primeiro que eu já estava Nossa, para que coisa pesada! Preciso de drop, velho! Sobrando no meio da quadra, infelizmente Outro drop Eu acho que o Andrézinho acabou usando um pouco da malandragem Viu que estava um pouco cansado e... Bidiu um netzinho ali e encostou um pouco mais no Andrézinho, né? É um juízo Pode fazer isso Vai independente da interpretação do juiz, né? Também do Andrézinho, eu acho Eu acho O Andrézinho tentou levantar uma bola ali, só que não pegou muito a altitude Cargueira Cargueira Foi lá em Madura, não é, Pedro? Acho que não é Tiraram o nosso jogo para botar isso aí Covardia Cargueira Cargueira Ai meu Deus Ui, 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 ui Para André! Andrézinho! Para, 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 para Que bola foi essa! Andrézinho, até para! Ui, 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 ui Que bola foi o outro Cargueira 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 Eu acho que o Carguinha não fez nada demais agora Tipo, deu uma paralela normal Isso é que o Andrézinho tentou adivinhar Para... Vou tentar botar o carninho na roda, mas acabou de ver no lado errado. É que eu... Acabou perdendo o tempo. Ai, o que que eu errei? Me deve ver que eu vou tropeçando sozinho, se eu não me engano. Ah não, bateu no carninho. Eu acabei vendo aqui no replay. O desenho acaba batendo ali no carninho sem querer e acaba se desequilibrando. Jogo para o Carnier. Um a um. Lindo game, cara. Lindo game. O Carnier jogou muito bem. Jogou o que sabe. O Andrézinho acho que a cuida não é alcançada agora. Mas assim, um jogo fantástico pra ambos assim, né? Na briga. Besidei. Aí, eu lembro meu. Realmente do vídeo tem dois coxexpls. O que é isso? 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 É o juiz. A gente tira a bola no cubo dela aqui com o vlog invertido. E o droga. Paralelos. Logo. Sabia. Esse é o jogo. O jogo, nossa senhora, que ponto magnífico. Os dois jogadores jogaram muito bem, mas o André Dex não conseguiu. Logo. Esse é o jogo. O jogo, nossa senhora. Sensacional. Vamos lá. Que bola. É. Forçou ali uma bola. O Andrézinho fez uma bola anteriormente excelente. Grudou uma paralela ali no backhand, mas... Fez o André Caneiro bem forte. Acabou forçando uma bola muito baixa. E na bola. E na bola. Os dois jogadores errou apenas 2 cruzadas. Vamos lá. 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 O Andrézinho tá dando o lobby, mas não tá conseguindo passar. Tá ficando bem na quadra, né? E o Carninho acaba finalizando com um paralelo. Acho que o... O Andrézinho acabou tomando 3 pontos seguidos dessa forma. MOP queira, MOP queira. Fiu? Ai... Fiu... O melhor que foi! Essekmido é um bom pão f leadership. Maséechino no início do Latechia Gras O cara brincando Vamos dar bola, hein? Caramba Legal, senhor Legal, 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 legal Pergou! Jogou! Andou uma boa baixa! Escreve lindo! Facebook! Há oi! Criança! Criança! Vamos! Vamos! E aí! Vamos! Segura! Aplausos 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 Voltamos no terceiro game? Quarto game O Andrézinho tem que levar esse game agora Para conseguir levar para o quinto Aplausos 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 3-1 3-1 o Carninho lidando por 2 pontos de vantagem Aplausos Aplausos Quando a bola do Andrézinho passa o Carninho não consegue fazer muita coisa Ele é obrigado a devolver a bola para o fundo E voltar para o jogo Aplausos Mas quando a bola do Couto acaba não passando no meio da quadra O André Carninho aproveita e joga a bola para baixo Stroke Aplausos Eu chegava ali meio que cortando a bola se fosse o André Com a velocidade deles e chegava cortando a bola ali só dando um toquinho Só para fazer o André voltar para o jogo levantando a bola Aplausos 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 Mão muito rápido Mão muito baixo Acaba ali que morre no canto da quadra Nossa senhora O balde do Caninha grudou Fez o Andrezinho abrindo E o Caninha finalizou o ponto Nossa senhora Alto A leitura do André Couto é muito É muito boa O André Couto deu uma paralela baixa Ia morrer A leitura do André Couto Esperou ele bater primeiro Para ir sim, eu vou ver outra paralela Pô, fantástico Ó A bola passou, fez o André Forçar uma bola que não precisava Só um toquinho A bola é essa Continua passando o lobby Que o André Carninha vai sofrer Nossa que bola do André Carninha agora Tá fazendo o Andrézinho sofrer Esses golpes O jogo não tá tão diferente assim não Seis Que bola hein Que bola hein Quando eu tô jogando com alguém Eu tento fazer essa bolinha Mas a bola bate ou na lata Ou bate ou sobe no meio da quadra Então Não é qualquer um que faz uma bola também nessa É É o André Couto Virou o jogo Passando 9x7 Conseguindo os dois pontos de vantagem Eu acho Que vai pro quinto game O Andrézinho tá bem consistente agora nesse jogo Tá conseguindo passar os lobbies dele Só foi falar Só foi falar Oi Nossa Lindo ponto Cara Carninha pegando tudo Impressionante O físico absurdo Impressionante O André Com uma boa leitura Pô Sabendo onde o Carninha Peguei cada bola Bolinhando tudo Mas infelizmente não conseguiu continuar De persistir um pouco Ai fora Fora Juiz Viu bola boa Juiz Diolete Jogo pontilho Na noite O Juiz Pra mim foi fora Eu tô de um ângulo Que Me fez ver Pra mim foi fora E ali nos dois kicks do André Eu acho que ele pegou Tá A bola acabou não rolando Eu acho Pelo que eu vi né Então O Juiz preferiu Diolete E voltar ao ponto Justo E agora Vamos ver Temos o finalista André Carninha Na final da primeira classe Junto com O clássico Do Rio de Janeiro Cassiano A bola do Carninha Não tá passando Tá fazendo ele Perder um pouco De espaço na quadra Lindo jogo Parabéns pra um dos jogadores André Couto Pô Não tem o que falar Esse cara O cara é impressionante É uma honra Ter esse cara Continuando jogando Tá parada Há um bom tempo Do Do campeonato carioca Mas voltou E é uma honra Parabéns É uma lenda Do esporte brasileiro Do esporte carioca Parabéns ao André Mais uma vez Finalista do Campeonato carioca Parabéns Pra ambas as coisas Parabéns Tchau Assegura Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Olha, me chocou. A Juliana tinha acabado se recuperando fazendo 3 pontos seguidos e mantendo o jogo firme, mas a Ju parece manter o foco, acabou abrindo mais um ponto de vantagem e assim mais perto de finalizar o jogo. O Strokeball concorda totalmente com o Juiz e a Ju acaba encostando um pouco mais na roselinha. 5x8 Uma bola da Rose ali, ela deu um drop invertido. Uma bola. Mais um ponto, a Rose acaba fechando o game. E eu pensei que a Rose ia fazer o ponto em si, mas a Juliana acaba... errando e entregando o ponto de graça para a Rose. Isso faz a Rose ir dar o game por 2x0 e assim... e assim... tendo 2 games de vantagem. E aí, vai, 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 vai A gente vai dar um erro... Cê vai dar um erro no Instagram Ai cara que fez. Legenda Adriana Zanotto 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 6,8. Jogo bem mais equilibrado agora. 9,6. Vamos estar a 2 pontos de fechar o jogo. E assim passar de fase. Não sei se aqui é por eliminatória, por grupo. Último ponto, talvez. Jogo, né? Não sabemos. Mas 10,6. Matchball. A Juliana vai trocar bola até amanhã, será? Ela vai tentar arriscar bolas matadoras. E assim fecha o jogo. Rose fechando os jogos por 3 a 0. Jogou muito bem, dominou os 3 games. Fazendo 11,8. 11,4. E 11... Foi quanto é isso aqui? 11,8. Jogou muito bem. Depois o jogo dela. E agora... Vamos para o próximo jogo. E aí, vamos para o próximo jogo. E aí, vamos para o próximo jogo. E aí, vamos para o próximo jogo. Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto